Bom dia! Bom dia! Restaurantes sofisticados pagam caro por alguns ingredientes raros. Um deles é um tipo de cogumelo que cresce debaixo da terra, a chamada trufa. Ela ocorre naturalmente nos países mais frios, mas agora agricultores estão conseguindo desenterrar esse tesouro aqui no Brasil e com uma ajuda inesperada. Algumas lasquinhas já dão sabor para o prato. As trufas têm um aroma bem característico, por isso aqui na Serra da Mantiqueira a laica e a birba estão sendo treinadas para localizar essa iguaria. Já tem espécie brasileira sendo vendida por 8 mil reais o quilo e cientistas tentando produzir mudas que podem um dia dar trufas. É uma novidade por aqui e confira outros assuntos do programa. Agricultores do Rio Grande do Sul tiveram uma semana diferente. Trocaram o trabalho na lavoura pela papelada. Eles precisam organizar os documentos para ter acesso aos recursos do plano safra. Em Goiás, a colheita do milho está em andamento e os produtores esperam uma boa safra. A safra de algodão no Piauí deve ser 4% maior do que a safra anterior. No Paraná, a segunda safra de feijão está chegando ao fim. Esse é o período que concentra a maior parte da produção do Estado. Em Santa Catarina, a queda no custo de produção para os suinocutores independentes ainda é insuficiente para eles se manterem na atividade. Será que vale a pena castrar um macho na criação de gado? A resposta vem do Rio de Janeiro. A semana passada, o governo federal anunciou o novo plano safra. E os agricultores já estão se organizando para pegar o dinheiro no banco. O Seu Vilmar é agricultor em Santo Cristo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Além de plantar milho, ainda este ano, ele pretende ampliar o chiqueiro de porcos e construir silos para armazenagem de grãos. Então, o investimento geralmente vem do banco e depois se divide em fatias e vai pagando devagarzinho. Então, assim a gente está conseguindo se manter na agricultura. Para ir atrás de recursos do plano safra, ele precisou deixar de lado um pouco o trabalho no campo e está reunindo a documentação exigida para poder solicitar o financiamento pelo Pronaf. O programa de fortalecimento da agricultura familiar. Que nem para plantar, precisa o CAR, precisa a ITR, precisa toda a documentação necessária para fazer o custeio. Deixar tudo certinho, como vamos dizer, o pontinho em cima do I. O próximo passo é fazer o projeto para encaminhar para a instituição financeira, solicitando o financiamento. Aqui no Rio Grande do Sul, os pequenos e médios produtores, para a elaboração desse projeto, geralmente contam com a ajuda de cooperativas, sindicatos rurais e de trabalhadores rurais. Mas a maior parte dos projetos aqui no Estado é feita pela EMATER. É o caso do seu Vilmar. Depois de juntar tudo o que precisa, ele sai de casa na zona rural e vai até a cidade. No escritório da EMATER, entrega os documentos, acompanha a elaboração do projeto e recebe mais orientações. E também ele vem já com orientação do próprio banco, do agente financeiro dele. Então ele já vem aqui, olha, você precisa de uma análise de solo, você precisa do pedido ou de um orçamento. Então isso aí são informações que a gente já dá para o produtor. E normalmente ele já vem de vários anos, ele já vem fazendo, então a gente já sabe mais ou menos os trâmites que são esses aí. O Humberto também foi até o escritório da EMATER fazer o projeto de investimento. Ele pretende comprar implementos para o trabalho com o gado de corte. É a maneira mais fácil de o cara fazer comprar as coisas, pelo que eu acredito, não se descapitaliza na hora. Com todo o projeto pronto, o pedido é enviado para a instituição financeira escolhida pelo agricultor. Se não tiver nenhuma correção de projeto para fazer, ou nenhuma complementação de formalidade do documento, essa é uma operação que em dois, três dias no máximo, é um recurso que ele já está sendo colocado na conta do produtor. Vale lembrar, são 71 bilhões de reais para a agricultura familiar e 364 bilhões para médios e grandes agricultores. A colheita do milho em Goiás está adiantada e os produtores esperam uma boa safra. O problema é a falta de armazéns. Nesta fazenda, em Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado, as máquinas percorrem a lavoura de milho. São 750 hectares plantados e metade da área já foi colhida. Pode-se dizer que superou todas as expectativas. Nós já tivemos áreas que nós começamos a colher, que chegou a casa de 165 sacas por hectare, talhão fechado. E não é só aqui que a colheita está boa. De acordo com a Conab, a produção de milho em Goiás deve superar 11 milhões e 200 mil toneladas, quase 16% a mais que na safra passada. Mas com maior oferta, o preço está em baixa. Fizemos os primeiros contratos aí, né, de 72, 75 reais por saca, e hoje tem se falado em 38 reais a saca. Nós vamos ter que segurar até porque se vender milho desse preço não fecha nem o custo que nós tivemos. Para evitar prejuízos, o agricultor tem que se planejar. Ele precisa ter uma estratégia de comercialização. Ele deveria ter travado parte da sua safra anteriormente. Agora ele tem outras ferramentas que ele pode fazer. Ele pode vender, comprar operações de seguros de alta nas bolsas, ele pode retardar um pouco essa comercialização. Outra coisa que preocupa os produtores é a falta de espaço para estocar esse milho que está saindo do campo. Além da pouca capacidade de armazenagem no estado, ainda tem muita soja guardada nos armazéns. De acordo com a Conab, Goiás tem estrutura para guardar cerca de 15 milhões e meio de toneladas de grãos. Isso é menos da metade do que o estado deve colher nesta safra. E a situação é ainda pior para quem não tem estrutura de armazenagem na propriedade. É o caso do João Marques, que está com o milho quase em ponto de colheita em Rio Verde. No meu caso, não tenho o armazém, a gente tem que levar o milho para algum lugar. No caso, eu levo para a cooperativa. A cooperativa faz a secagem do milho, classifica e armazena. Além da insegurança na comercialização, a falta de armazéns gera mais custos. Para guardar uma tonelada de milho, o produtor tem que pagar cerca de 60 reais por mês. Segundo a Conab, o Brasil deve produzir nessa segunda safra mais de 96 milhões de toneladas de milho. No Paraná, a colheita do feijão está terminando e tem agricultor preocupado com o preço. O sol apareceu e o agricultor tem pressa. Nessa lavoura em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, duas máquinas colhem o feijão que ainda está no campo. Tive que chamar o vizinho porque tem previsão de chuva para essa semana. Tinha uma previsão de chuva e como a semana passada ficou vários dias nublado, propriamente chuviscando, e a gente está com a janela de trabalho curta, começa a bater uma certa pressão. Daí a gente se ajuda com os vizinhos para tirar o produto plantado da lavoura. Ricardo plantou 110 hectares de feijão carioca e deve colher 231 toneladas nesta safra. 10% a menos que na mesma safra do ano passado. O feijão sofreu com o frio e a produtividade foi menor. Mesmo assim, os grãos estão bons. Está com a qualidade boa, encheu totalmente a vache. Tudo muito satisfatório. No Paraná, o momento de maior produção de feijão é agora, na segunda safra. A colheita já passa de 90% da área dedicada ao grão. Por aqui, as lavouras são divididas entre o feijão preto e o carioca. Mas enquanto a safra do carioca está em alta, a do preto caiu. Ano passado, o produtor plantou mais preto, aí sobrou preto. Esse ano ele migrou para o feijão carioca, feijão cores. Automaticamente, agora, temos uma oferta maior do feijão cores e uma falta do feijão preto. É o caso do Osébio. Ano passado, ele dedicou 25 hectares da propriedade em Francisco Beltrão para o feijão preto. É, ano passado a gente plantou preto porque estava num preço bom. Na hora da colheita, caiu o preço do preto. Esse ano, optamos pelo carioca. Agora, o carioca está com um valor muito ruim. Vamos ter que tirar da lavoura porque tem chuva agora no fim de semana. Se nós não colher agora, vamos perder tudo. Então, colher, vamos aventurar um preço aí na frente. Não sei o que vai acontecer. Com essa inversão, o feijão carioca, que nessa mesma safra do ano passado custava em média R$ 286,00 a saca de 60 quilos, no Paraná está sendo vendido a R$ 183,00, uma queda de 36%. Já o feijão preto subiu 20% e está sendo vendido a R$ 220,00 a saca. A tendência com feijão de cor é ainda a pressão de baixa, por causa da grande oferta nesse momento. E o preto, ele continua mais ou menos com pressão de alta, porque o Paraná é o único que fornece feijão nesta época. E tem colheita também no Piauí. É a do algodão. Os agricultores cultivaram variedades resistentes a pragas, como mostra o repórter Simplício Júnior. A paisagem não deixa dúvida. O ouro branco do Piauí está de volta. O estado, que já foi grande produtor de algodão arbóreo, tenta recuperar essa tradição pela ação de grandes produtores de algodão herbáceo no Cerrado. Segundo a Conab, a safra desse ano deve chegar a 67 mil toneladas de algodão, 4% a mais que em 2022. Nessa fazenda, em Sebastião Leal, a 400 quilômetros de Teresina, as colheitadeiras começaram a trabalhar no dia 20 do mês passado. Na safra anterior, a fazenda cultivou 5.600 hectares de algodão herbáceo e colheu cerca de 287 quilos por hectare plantado. Este ano, a área de cultivo diminuiu para 5.500, mas a produtividade está sendo melhor. Estão sendo colhidos cerca de 300 quilos por hectare plantado. A explicação está principalmente no investimento em tecnologia. As sementes plantadas em dezembro do ano passado foram de variedades melhoradas geneticamente. O algodão aqui já nasceu resistente a pragas. O bicudo, responsável pela queda na produção no passado, não preocupa mais. Isso diminui a necessidade de aplicação de defensivos e reduz as perdas. Esses materiais que nós plantamos este ano, em relação ao plantado do ano passado, ele tem tecnologia para se usar herbicida em qualquer fase do algodão, e tem tecnologia para pragas, principalmente as lagartas. Esse controle de qualidade que começa no campo, com a escolha das melhores sementes, continua na unidade de beneficiamento. É na indústria que a fibra do algodão é separada do caroço e de qualquer outra impureza, classificada e preparada para atender aos mais exigentes mercados de confecções. O que talvez a gente precisaria é fomentar que essa cadeia venha para o Estado. Então, quanto mais produtor que a gente vê nos últimos anos, alguns produtores vindo para a região, aumentando as áreas de algodão, vai ser um chamariz para que a indústria deixe o óleo para o Piauí e venha, talvez, montar alguma instalação aqui no Estado, né? Que vai gerar mais emprego, para a gente é ótimo, né? E daqui a pouco... Em Mato Grosso do Sul, os investimentos feitos nas propriedades rurais para o uso do biogás e do biometano. Uma alternativa que ajuda a diminuir os custos e ainda contribui com o meio ambiente. E resíduos da produção agropecuária e ainda economizar nos gastos com combustível e energia. Em Mato Grosso do Sul, os repórteres José Pereira e Chico Gomes foram conhecer fazendas que investiram na construção de biodigestores para a produção de biogás. Essa fazenda em Brasilândia, na região leste de Mato Grosso do Sul, possui atividades na agricultura e criação de gado. Mas é nos suínos que a propriedade se destaca. São quatro granjas com ciclo de cria e engorda. Por ano, são enviados para o abate 170 mil animais. E a produção de leitões por fêmea também é alta, 34 por ano, acima da média nacional, que é de 29. Se pegar cinco anos atrás, estávamos com 29, 30. O que foi trabalhado? Nutrição, estruturas como climatização, pensando no bem-estar dos animais, pessoas, genética. A grande produção de suínos da fazenda impacta diretamente na quantidade de dejetos que saem das quatro granjas. Por dia, são eliminados um milhão de litros desses materiais. Mas tudo isso tem destinação certa. Ficam armazenados nos biodigestores, que são essas estruturas de lona. Aqui também é feita a transformação em 4.800 metros cúbicos de biogás diariamente. O biodigestor funciona mais ou menos assim. Os resíduos são misturados com água e são armazenados em uma lagoa, coberta por essa estrutura de lona, e ficam armazenados por 22 dias. Nesse ambiente fechado e com pouco oxigênio, bactérias atuam nesses dejetos, fazendo a transformação em biogás e biofertilizante. O biogás é uma mistura entre o gás metano e o carbônico, gases que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global. Mas o que antes era eliminado no meio ambiente, agora é fonte energética. Com os biodigestores, o biogás consegue gerar energia para toda a fazenda. As granjas, por exemplo, são totalmente autossuficientes. A unidade de produção de leitão, a creche, a engorda, produz por mês na faixa de 100 a 120 mil reais. Ou seja, seria a despesa que teríamos por mês de energia elétrica. Além disso, eles também fazem uma purificação do biogás para extrair o biometano, que é considerado um gás natural renovável. Dessa forma, é possível aumentar a geração de energia e ainda ter à disposição um biocombustível renovável. Esse caminhão usado no transporte dos suínos para os frigoríficos é abastecido com biometano. Tem capacidade de 100 metros cúbicos de gás com rendimento de 600 quilômetros. Quem dirige o veículo todos os dias é o Renato. Esses caminhões não dão problema, a gente ganha essa vantagem de, em subida, ele ter já uma potência a mais. Isso foi o que eu percebi nas minhas viagens aí. Então, é muito bom, não quebra, não deixa a gente na mão. Esse até parece ser um trator tradicional, mas não. Ele também é abastecido com biometano, um dos primeiros no Brasil com essa tecnologia. O trator é da Inglaterra e custou pouco mais de 900 mil reais. A ideia de trazer a inovação foi do seu Fábio, dono da fazenda, que já sente os ganhos econômicos. Um trator desse, mesmo tamanho, com a mesma potência, ele chega a consumir 20 litros por hora de combustível diesel. Isso, ao preço de hoje, a 4,80, mais ou menos, você teria mais ou menos 90, 95 reais por hora trabalhado no diesel. Esse trator, especificamente, me dá um custo por hora trabalhado em torno de 15 reais. Então, de 95, 96, que seja 90, você tem uma economia praticamente de 80 reais. O trator é mais uma peça de um sistema voltado para fortalecer a sustentabilidade e autossuficiência da fazenda. Os resíduos, que não se tornaram biogás ou biometano, ainda são usados no campo para fazer a fertirrigação, que é a irrigação com uma mistura de água e fertilizantes. Pastagem bem cuidada é sinônimo de alta produtividade. A gente conseguiu aumentar o número de abate e diminuir o tempo de abate dos animais. Então, a gente conseguiu aumentar a margem dentro da mesma área. O setor de biogás não para de crescer no país. A Associação Brasileira de Biogás estima que, até 2030, serão investidos 60 bilhões de reais para a construção de novas usinas. Isso pode elevar a produção nacional de 4 para 30 milhões de metros cúbicos por dia. E é o campo que fornece a maior parte da matéria orgânica para atender essa demanda por energias renováveis. Essa usina de produção de álcool, açúcar e energia, localizada em Ivinhema, investe desde 2010 na produção de biogás. E, neste ano, eles começaram a extrair o biometano para abastecer a frota. Até o fim do mês, todos os 117 carros leves da empresa, além de um trator e três caminhões, usarão o combustível. Um grande diferencial que a gente tem aqui é a nossa estabilidade de produção. A qualquer momento que a gente tiver caminhões ou carros para abastecer da nossa frota, pode ser utilizado. Ou pode ser utilizado também internamente como energia térmica. Para chegar nessa produção de biogás e biometano, a usina aplicou uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa. O biogás é extraído da vinhaça, esse líquido que é um subproduto do processamento da cana. Além de atender a demanda interna da empresa para a substituição do diesel e geração de energia, o sistema é um forte aliado da sustentabilidade. A gente transforma isso em uma pegada ambiental, vamos dizer, em termos de mitigação de emissões de CO2. A gente está falando aí de 150 mil toneladas de CO2 por ano, o que equivale a um plantio de um milhão de árvores ao ano. Os investimentos para a geração de energias renováveis também estão em expansão nas indústrias de alimentos. Esse frigorífico em Campo Grande tem capacidade para abater 1.200 cabeças de gado por dia. E aqui também foi construído um biodigestor capaz de transformar os dejetos orgânicos em biogás e fazer a conversão em biometano. Hoje, a nossa geração deve chegar a 70 mil metros cúbicos dia de produção de biogás. Isso equivale, Zé, ao consumo mais ou menos de 190 mil famílias consumindo gás natural na sua residência, lá com o gás de cozinha, aquecimento de chuveiro. Então é bem considerável. O biogás poderá ser utilizado para a geração de vapor nas caldeiras das unidades, fonte para a geração de energia elétrica e como combustível para a frota da transportadora da empresa. Uma tendência sustentável que chegou para ficar. Ser sustentável é você cuidar do meio ambiente, cuidar da comunidade do seu entorno, cuidar da parte social e isso casa muito bem com esse tipo de projeto. que se consegue impactar várias pessoas positivamente. Você tem a geração de mão de obra numa construção de um biodigestor desse, você vai ter prestação de serviço para a continuidade do projeto, você vai conseguir atingir todas as esferas da sustentabilidade nesse tipo de projeto. O Brasil tem potencial para produzir 100 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. A seguir, como controlar o ataque de coxonilha nas orquídeas? Por que a plantação de cabotiá, aquela abóbora japonesa, não dá frutos? Castrar ou não o animal, como tomar a decisão correta? Cabotiá, mas já se passaram 120 dias e nada de fruto. Podem me ajudar? Podemos sim. A cabotiá, também conhecida como abóbora japonesa, é a variedade mais cultivada no país, em torno de 70% das plantações. E com 120 dias, seu eladio, a cabotiá já deveria ter nascido, viu? Normalmente, as primeiras flores e frutos aparecem um mês depois do plantio. E 100 dias depois, já estão no ponto de colheita. Quem vai nos explicar por que o senhor não está conseguindo produzir abóbora cabotiá aí na sua propriedade, é o agrônomo da Embrapa, Giovanni Amaro. Giovanni, qual é o problema por lá? Sim, é porque a cabotiá é resultante de um cruzamento entre uma abóbora, cucúpta moscata, com uma moranga, uma cucúpta máxima. Então, ele produz flores masculinas e femininas, porém, as flores masculinas são macho estéreis funcional. O pólen não é um pólen que consegue fegundar. A flor masculina nasce assim, quase sem pólen. O agricultor, certamente, ele plantou somente a abóbora cabotiá. Ele tem que plantar a cabotiá, antes ele tem que plantar uma polinizadora, para que forneça pólen viável e possa ocorrer a polinização, o cruzamento, a fegundação e a frutificação. Segundo o agrônomo, a solução é cultivar, com a cabotiá, a abóbora tradicional ou a moranga, que dão flores masculinas com pólen viável. Aqui no campo experimental da Embrapa Ortalistas, no Gama, Distrito Federal, encontramos as três variedades, todas juntas e misturadas. Tem que plantar, no mínimo, 20% do polinizador. E esse polinizador deve ficar espalhado na lavoura. Não pode plantar num canto do polinizador e no outro canto a cabotiá. Ele tem que plantar, por exemplo, a cada quatro plantas da cabotiá, plantar uma planta da cultivar polinizadora. Para dar certo, tem que atentar para o período de floração de cada espécie. A moranga, por exemplo, deve ser plantada junto com a cabotiá. Já a abóbora, no mínimo, duas semanas antes. Se na sua lavoura tiver as abelhas polinizadoras, elas fazem sozinhas o trabalho. Caso contrário, o senhor tem que dar uma mãozinha. É só buscar a flor masculina com pólen da abóbora ou moranga polinizadora e levá-lo até a flor feminina da cabotiá, essa que tem o fruto na base. E pronto. Polinização feita com sucesso. Quanto tempo a gente sabe que deu certo? Com dois, três dias dá para perceber. Quando não ocorre a fecundação, essa parte de cima cai, porém, aqui fica pálido, fica branco, começa a apodrecer. Depois de uma semana, apodrece e cai também. Seu Eládio, pegue aí o seu celular, abra a câmera e aponte para o código que está aparecendo na tela. Você vai ter acesso a essa publicação da Embrapa. Recomendações técnicas para o cultivo de abóbora híbrida do tipo japonesa. Aqui tem as informações que você precisa para conseguir cabotiás bonitas e saudáveis. Cuidados que vão desde o preparo do solo até a colheita. Depois conta para a gente se funcionou. Também dá para baixar um exemplar de graça lá no nosso site, Duvida agora que vem de Inhambupe, na Bahia. O Antônio Azevedo cria gado de corte e quer saber. Será que vale a pena castrar os animais? Qual a vantagem? O César Daci levou a questão para um especialista da Pesagro, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro. Paulo, bom dia. Olha, castração é um assunto polêmico e deve ser tratado com todo cuidado. Primeiro, pelas questões de bem-estar animal. Segundo, por razões sanitárias. E terceiro, porque essa é uma prática que vem sendo banida em diversas fazendas, mas ainda assim é bastante utilizada pelo Brasil afora. Doutor Pedro, é um tema que dá pano para a manga. É, o negócio é complicado. Tem uma turma que acha que deve castrar, outra turma que não. Mas é um tema que a gente não pode deixar de abordar, porque muitas fazendas precisam ter os animais castrados, outras não. Antigamente, quando os animais eram abatidos com 4, 5 anos de idade, obrigatoriamente tinham que ser castrados, porque você não pode manter um grupo de touros no meio das vacas sem dar problema. Senão eles brigam. Eles brigam, tem a competição do macho dominante, ele vai bater nos outros, e aí os outros não comem, ele não come, não ganham peso. Atualmente, a realidade é outra. 85% dos machos de corte não são castrados. Isso porque os animais inteiros engordam mais rápido e chegam ao peso de abate ali por volta dos 2 anos, período que coincide com a puberdade do rebanho. Por isso, para o doutor Pedro, a castração só deve entrar no manejo da fazenda quando, depois disso, machos e fêmeas estiverem misturados no mesmo lote. Porque você precisa tirar animais com um potencial genético mais baixo, você não quer que qualquer um reproduza. Segundo, os animais castrados são mais calmos. Terceiro, em algumas regiões os matadores pagam melhor o macho castrado, porque o animal castrado tem uma cobertura de gordura na carcaça que protege essa carcaça do frio na câmara fria do matador. Doutor Pedro, o senhor é a favor da castração ou não? Eu não tenho nada contra a castração, desde que ela seja bem feita. Cada fazenda é uma fazenda e cada fazenda resolve o que ela vai precisar fazer. Ninguém reclama de castrar cachorro, porque cachorro sempre é castrado com anestesia e com sedação. Enquanto que bovino, na prática, no Brasilzão aí, é feito sem anestesia, muitas vezes nem amarra direito, você perde animais. Então, além do maltrato ao animal, você ainda tem o problema econômico de perda de animais. Por infecção... Por hemorragia, muitas vezes. Dá bicheira, não cuida, larga pra lá. Então, você perde animal. Então, Pedro, tem que pensar a castração como uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia que tem que ser feita por veterinário, por pessoa habilitada, e tem que ser feita com boas técnicas. Isso vale tanto pra gado de corte, quanto pra gado de leite. E, de preferência, depois da castração, aplicar um anti-inflamatório. Quer dizer, você, durante o processo de castração, não teve dor, porque estava anestesiado. E, na pós-cirurgia, com o anti-inflamatório, não vai inchar aquele testículo. O animal vai se recuperar muito mais fácil. Se você optar pela castração, o ideal é fazer o procedimento logo depois da desmama e até, no máximo, 18 meses de vida. Olha só a situação das orquídeas da Catarina Neves, de São Paulo. Elas estão com umas bolinhas brancas. Flores e folhas murcharam. O que será que é isso? Vamos ver na reportagem. Catarina, o que você chama de bolinhas são um dos problemas mais comuns nas flores do jardim. Essas bolinhas que a Catarina encontrou nas plantas delas são as coxonilhas. Coxonilhas são pequenos insetos sugadores que se alimentam das plantas, podendo prejudicar o desenvolvimento das mesmas. O agrônomo Diego Fiuza explica que qualquer planta pode ser atacada pela coxonilha. Quando esses insetos chegam no jardim, os sintomas nas plantas são os que você descreveu, Catarina. As folhas e flores acabam murchando. As coxonilhas também prejudicam o desenvolvimento das hastes e, em alguns casos, até das raízes. Se encontrado em grande quantidade, ela pode causar até a morte da planta. O ambiente onde a gente está, uma estufa, por si só ajuda a proteger as plantas de pragas. Além disso, como essa é uma produção comercial, eles usam defensivos químicos para controlar a coxonilha. Então, por aqui, o problema é bem raro. No caso de pequenos cultivos, o Diego vai ensinar para a gente uma receita simples, prática. Qualquer pessoa consegue acompanhar? Os ingredientes são meio litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de óleo mineral. Para fazer essa mistura, a gente precisa de um pequeno borrifador, onde a gente vai colocar o meio litro de água e depois adicionar o detergente e adicionar o óleo. Depois de adicionar, a gente fecha o borrifador e dá uma chacoalhada para que os três ingredientes misturem bem dentro aqui do borrifador. Após isso, é só fazer a pulverização. Você deve aplicar essa mistura uma vez por semana ou a cada dez dias, até que a infestação diminua. E, Catarina, atenção ao seu caso. A planta dela está bem atacada. Aquelas flores não vão ter mais volta, mas ela, fazendo o corte dessas hastes e fazendo esse controle, essa planta, no futuro, vai conseguir ter novas hastes com novas flores. Evite acúmulo de sujeira ou restos de planta ao redor das orquídeas. Isso ajuda a aumentar a infestação de coxonilha. Agora a gente confere os eventos da semana. Tem encontro das quebradeiras de coco babassu em Augustinópolis, Tocantins. Em Minas Gerais, Feira Agrícola em Três Corações e Festa do Arroz em Vargem Alegre. Feira da Agricultura Familiar em Santana, Bahia e do Gado Holandês em Arapoti, Paraná. Em Santa Catarina, Mostra do Campo em Bocaina do Sul e Congresso de Criação de Abelhas em Blumenau. Feira Agropecuária do Médio Amazonas em Oriximiná, Pará e Exposição em Crato, Ceará. Você também tem uma dúvida, uma curiosidade para contar para a gente? Bora participar! Pode ser pelo nosso WhatsApp, pelo site ou por carta. Basta escrever no envelope Globo Rural CEP 04583 traço 905. E veja depois do intervalo. No noroeste do Paraná, citricultores temem perder boa parte dos pomares de laranja por causa de uma doença, o greening. A queda no preço da soja e do milho é motivo de esperança para os criadores independentes de suínos em Minas Gerais. O custo de produção baixou e a atividade voltou a dar lucro. Esse som está atirando o sono dos citricultores no noroeste do Paraná. Acordou à noite e lembrou da motosserra, realmente perde o sono. Prejuízo provocado por uma praga que avança pelos laranjais paranaenses, o greening. Nesse talhão, as plantas têm 15 anos. Dos 14 mil pés, 3.600 serão cortados porque estão contaminados. Um prejuízo de 400 mil reais, aproximadamente, e mais 400 para fazer todo o replantio, fora o tempo que você perde, toda a dificuldade que você tem para refazer esse talhão, refazer esse pomar. O greening é uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo piscilídeo. O inseto se alimenta de plantas cítricas e acaba transportando a bactéria de plantas doentes para sadias. Ao se acumular nas plantas, a bactéria impede o desenvolvimento dos ramos e das frutas. A melhor solução é prevenir, mas depois que a doença se instala, a solução é eliminar a planta contaminada. No Paraná, a doença foi encontrada pela primeira vez em 2006 e se disseminou. Antigamente, achava a cada dois meses dois, três piscilídeos. Hoje, a gente achou dez, quinze, vinte piscilídeos em armadilha. Isso não é comum. Quanto mais piscilídeo acha, vai achando mais plantas, mais contaminação. Hoje, nós chegamos numa contaminação perto de 100% das plantas que estão em propriedades não comerciais. As pessoas não fazem o combate da doença, porque são pomares caseiros, um, duas ou dez plantas, só para consumo doméstico. E ali está a contaminação forte que vem para dentro das propriedades comerciais que a gente fala. Para proteger os pomares, o produtor aposta na soltura de vespas, chamadas de tamarixias, que são predadoras naturais do piscilídeo e são colocadas em plantas doentes em propriedades vizinhas. Nessa propriedade, dos 13 mil pés de laranja, 7 mil precisaram ser erradicados. É um pomar de seis anos que foi tomado pelo Greening. O prejuízo aqui ultrapassa um milhão e meio de reais. Tristeza, né? Porque a gente, um pomar novo desse, não tem nem seis anos de idade e já tem que arrancar, erradicar ele. É muito triste. É todo irrigado, todo certinho, né? Então, é muito difícil para nós. Um terço da receita do município de Paranavaí vem da citricultura. De acordo com a prefeitura, 10% dos pomares estão contaminados, o que coloca em risco toda uma cadeia produtiva. Operacionalmente, a gente vai erradicar aquelas plantas que estiverem em via pública. Isso o município já vai fazer imediatamente. Agora, nós temos quase 50 mil propriedades dentro do perímetro urbano. seria enganar dizer que a gente imediatamente consegue fiscalizar tudo isso. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná está intensificando a fiscalização, inclusive nos pomares domésticos, onde praticamente não existe controle e acabam se tornando locais de multiplicação do psilídeo. Essa situação não é uma situação de um problema só do citricultor, é da sociedade como um todo, dos municípios, do Estado, porque a economia também precisa dessa atividade aqui. Um alerta, não se deve deixar os pés erradicados no pomar. Galhos e frutos contaminados têm que ser incinerados. Acompanhe outras notícias da semana. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram no primeiro semestre deste ano. Somando os embarques dos produtos agrícolas, carnes, farelos e açúcares, o setor movimentou mais de 63 bilhões e meio de dólares entre janeiro e junho. Um crescimento de 7%. Destaque para a soja e para o milho, que cresceu quase 90%. No Rio Grande do Sul, os preços médios pagos pela tonelada do trigo em junho foram os menores desde 2020. O mês acabou com os agricultores recebendo pouco mais de R$ 1.290 por tonelada, valor 41% mais baixo que no mesmo período do ano passado. A grande oferta de trigo no mercado, consequência da produtividade da última safra, é um dos motivos que explicam essa queda. O número de focos de incêndios na Amazônia cresceu no mês de junho. Foram mais de 3 mil, 20% acima do registrado no mesmo período do ano passado e o maior para o mês desde 2007. O estado de Mato Grosso teve a maior parte das ocorrências. em todo o bioma, quase 70% foram em áreas inscritas no Cadastro Ambiental Rural. Em Minas Gerais, mais de 130 municípios estão em estado de emergência por conta da seca. A maior parte deles fica no norte do estado. Na região, no primeiro semestre, choveu 253 milímetros, o que representa 32% a menos do que o esperado para o período. E a expectativa não é boa. Segundo a Emater, os próximos meses devem ser de estiagem ainda mais severa. Em São Paulo, um novo filhote de onça foi identificado no contínuo ambiental de Paranapiacaba, perto da Serra do Mar. Na imagem, o filhote aparece seguindo a mãe. O governo do estado lançou uma enquete para escolher o nome do felino. E você acha o caminho para participar dessa votação lá no nosso site. Vamos ver os preços do boi? Em São Miguel do Guaporé, Rondônia, a rouba foi negociada à vista por R$ 191,00. Já na UBA, Minas, R$ 220,00. Sertãozinho, São Paulo, R$ 250,00. A média CPEA fechou na sexta-feira em R$ 256,25, uma alta de 0,8% na semana. Criadores de suínos de Minas Gerais e de Santa Catarina comemoram a queda no preço do milho e da soja, principais componentes da ração. Isso ajuda a reduzir os custos de produção. Da granja da família do suinocultor Cícero Vieira em Patos de Minas, do Alto Paranaíba, saem para o abate cerca de 4 mil suínos por mês. A alimentação diária dos animais é o que mais pesa no custo de produção. O milho, que teve uma forte baixa de 40% em relação ao início do ano e ao ano passado. O farelo de soja também teve uma forte baixa. Então, nisso, a gente consegue ter um equilíbrio entre o custo e o preço de venda. Esse atual momento no mercado de suínos aqui em Minas Gerais dá alívio para os criadores independentes. Com a queda no preço do milho e da soja, principais ingredientes para a alimentação dos animais, o custo de produção baixou e a atividade volta a dar lucro. O preço pago pelo quilo do animal vivo atualmente em Minas Gerais é de R$ 6,20 e a média do custo de produção gira em torno dos R$ 5,50. Situação bem diferente da que o criador viveu nessa mesma época em 2022. No ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha um custo em R$ 7,00 e um preço de venda em R$ 6,00, R$ 6,50 mais ou menos. Então foi prejuízo praticamente o primeiro semestre inteiro. Então hoje a gente consegue trabalhar com uma lucratividade baixa, mas já está melhor do que o ano passado. Em Presidente Olegário, no Noroeste Mineiro, a granja da família da suinocultura Fernanda Sanches envia para o abate cerca de 900 suínos por mês. A gente produz a maioria dos ingredientes da ração que é oferecida para o nosso suíno, que é milho, soja, agora nós estamos também em cena e no trigo e outro que nós mesmos fazemos as compras. Então, fazendo essa compra, a gente consegue aí no mercado um preço melhor e sobra um lucro aí. Os criadores independentes de Santa Catarina têm um problema extra, as dívidas. O Daniel tem uma granja com 1.500 porcos em Grão-Pará. há três anos sente o reflexo de uma crise que atinge produtores independentes como ele, que não estão ligados a indústrias ou cooperativas. Na propriedade, o prejuízo passa de um milhão e meio de reais, mas pelo menos o custo de produção dos suínos está em queda. Nós estávamos pagando o milho em torno de 108 reais, hoje nós estamos pagando a faixa de 62. Então, ele deu um pouco, hoje nós estamos conseguindo cobrir custos. Nós ficamos com muitos pendências para trás, em banco, em agropecuária. Então, isso aí que está sufocando nós, né? O Hamilton também está com dificuldades para manter as 7 mil matrizes na granja de 33 hectares. Ele reclama da desvalorização do valor pago pelo suíno vivo. Segundo a Embrapa, em janeiro de 2023, o quilo do animal pronto para o abate estava custando quase 7 reais. Em maio, o valor caiu para baixo de 6. Queda de 16,5%. Para ter um lucro constante, a gente teria que ter uma margem de lucro de um 12 a 15%, vamos dizer, ao menos, para ser constante. Porém, para recuperar os prejuízos que a gente vem sofrendo há 30 meses, 32 meses, terá que dar muito mais do que isso, porque senão a gente não alcança mais para pagar as dívidas que foram feitas para se manter na atividade. Segundo a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, 75 abandonaram a atividade nos últimos 3 anos em função da crise. E tem ainda os que deixaram de ser independentes para se agregar às agroindústrias. Nós podemos dizer que aqui na região sul foi em torno de 14 produtores e em torno de 5, 6 produtores que saíram do sistema independente de ciclo completo e passaram a ser integrados. Os custos passam a ser da agroindústria, ração, assistência técnica, medicamentos. Os criadores esperam que seja um ano de recuperação. Eu espero que esse ano seja ainda um ano razoavelmente bom para nós, acredito eu. E é o último cartucho que nós estamos. Santa Catarina é o estado que mais produz suínos no país. Minas ocupa a 4ª posição. No próximo bloco, as trufas. Um produto valorizado na culinária internacional escondido em solo brasileiro. ...cados do mundo inteiro. A trufa ocorre naturalmente em países mais frios e por muito tempo nós pensamos que seria impossível achar esse tesouro no nosso solo. Mas cientistas e agricultores encontraram as trufas no sul e no sudeste do país. E já começaram a pensar em formas de cultivar esse cogumelo. Veja na reportagem da Mariana Fontes e do Juliano Castro. Cheiro da terra. Notas que se elevam em dias de chuva. Mas a natureza guarda alguns perfumes em segredo. ao alcance apenas dos bons de faro. Vamos lá. Cadê a bolinha? Vamos, bolinha. Vem, cadê? Cadê? Essa essência que molha o papel imita o aroma da tal bolinha. Agora é bom para deixá-las mais ativas e mais focadas na busca. Ó, ó, ó. Bolinha. A dupla em treinamento mora neste sítio em São Bento do Sapucaí, São Paulo. A birba é uma lagoto romanholo, famosa pelas habilidades de caça. Já a laica não tem raça, mas tem o nome da primeira cachorra que foi para o espaço, numa nave russa na década de 60. Só que aqui elas desbravam em terra firme. A birba e a laica estão entre as pioneiras do Brasil a farejar trufas. Ah, muito bem. Olha que grandona. A trufa é um cogumelo comestível que cresce debaixo da terra. Faz parte de uma dinâmica complexa que ninguém vê. Na natureza, muita coisa acontece debaixo dos nossos pés. Existem quilômetros e quilômetros de filamentos, fiozinhos de fungos. Esse emaranhado tem o nome de micélio. O micélio interage com as raízes das árvores. Tem uma importância tremenda. Leva nutrientes de uma planta para outra. Essa conexão ocorre no mundo todo. Mas, em determinadas condições, essa rede de fungos forma um tipo de fruto, a chamada trufa. Existem trufas de várias espécies, mas, no geral, ela lembra uma batatinha. Por dentro, conforme amadurece, vai se pintando de marrom. Essa peça está bem mais madura que essa. Então, essa já está exalando muito mais aroma. E esse aroma ajuda a atrair os animais. É uma estratégia de sobrevivência. Se um besouro abocanha a trufa, ele espalha sementes, chamadas de esporos, e o fungo se multiplica na natureza. Ao longo do tempo, nós, humanos, também aprendemos a desenterrar esses frutos da terra. E convocamos aliados. Primeiro, porcos, agora, cães. Que nota elas merecem no treino de anjo? Hoje, no vestibular da trufa aqui, a Laca tirou 10, e a Birba tirou 8,5. Precisa ainda estudar um pouquinho mais. Para ajudar nas lições, está aí a Olga, filha do Rodrigo. Desde pequeno, eu sempre joguei muito bolinha para elas brincarem, e elas traziam de volta. Então, isso conseguiu ajudar bastante para elas conseguirem encontrar as trufas. E elas estão ficando melhores, a cada dia elas estão me impressionando mais. Mas o Rodrigo já tinha começado a cavucar a própria terra antes mesmo de recrutar as cachorrinhas. Foi uma busca que nasceu do tédio. Da falta do que fazer na época da pandemia. No sítio, existem mais de 10 espécies trufeiras, como a castanheira, a aveleira, o carvalho. São árvores que têm raízes onde as trufas costumam se desenvolver. Nós fomos lá, cavucando, agachando, vasculhando todas as árvores que a gente podia naquele momento. Mas só apareceram algumas falsas trufas, bolinhas porosas sem valor comercial. Eu já tinha ido embora, falei, ah, não é para mim não, deixa outro dia, quem sabe. Foi aí que a tia Vera Lúcia virou protagonista da história. Quando eu começo a escola, eu desisto fácil, né? Aí fui procurando, fui cavucando, cavucando, um pouco, eu bati inchado assim, pulou uma bolinha. Eu falei, melhor, achei. Ele falou, você achou nada. Eu falei, achei, mostrei. Eu fiquei mais contente da alegria dele de ter visto a trufa na minha mão do que eu ter achado ela. Fiquei assim, com um olho desse tamanho regalado, falei, gente, isso aqui é uma trufa. É uma espécie de um troféu, achar o diamante da gastronomia no quintal da sua casa. De lá para cá, eles acharam trufas em outras áreas do sítio. E a tia Vera continua ativa na busca, porque nem o faro mais apurado tem a força de um talento nato. As cachorrinhas ainda estão na primeira série. Ela é a nossa mestre pós-graduada em trufas aqui. Achar essa iguaria em território brasileiro é mesmo de impressionar. Ela ocorre naturalmente em países mais frios. A espécie mais cobiçada é italiana, a branca de alba. O quilo chega a 40 mil reais. Por isso, tem caçador que não revela os truques nem para a próxima geração. Porque se tu avesse um filho, eu sou convinto que tu lhe ensinareste. Eu não ensino nada e fico. A trufa alcançou a glória lá pelo século XV. Usada como um condimento para dar aroma e sabor a pratos servidos nas cortes para convidados especiais. Hoje, o trabalho dos anciões italianos é patrimônio cultural e material da Unesco. Na Europa, a prática de encontrar e extrair as trufas envolve uma série de conhecimentos sobre o solo, as estações do ano, a natureza. É uma tradição que alguns brasileiros já conheciam e admiravam de longe, sem saber que as trufas estavam tão perto. mais precisamente no Rio Grande do Sul. E quem conta o começo dessa história é o repórter Juliano Castro. Pois é, Mari, aqui na cidade gaúcha de Cachoeira do Sul foi descoberta uma trufa no meio desse campo com a produção de nós pecã. Ela estava associada às raízes das nogueiras e foi a primeira espécie identificada no Brasil fruto da pesquisa do biólogo Marcelo Susbacher em parceria com cientistas da Universidade Federal de Santa Maria. Com quem você falava falava assim, não, isso não tem no Brasil, isso não tem, isso não existe no Brasil. Mas o Marcelo sabia que as trufas cresciam junto às nogueiras nos Estados Unidos e decidiu vasculhar mais de 30 fazendas gaúchas especializadas nesse cultivo. Encontrou o que buscava nesta propriedade faz sete anos. Me lembro muito bem. Estava com duas mãos cheias de pequenas pequenos tubérculos. Quando eu olhei eu pensei nossa, isso aqui é trufa. Trufa de uma espécie inédita para a ciência, a tuber floridano, batizada de sapucai. Tudo indica que as células do fungo viajaram para o Brasil nas raízes de mudas de árvores. Aqui, elas se aclimataram e se esconderam muito bem até serem finalmente descobertas pelo Marcelo. Cada momento que nós encontramos é único. É um trabalho que você tem que se abaixar, você tem que reverenciar a natureza. E esse universo é encantador. Hoje, os funcionários que já faziam o manejo das nogueiras também colhem as trufas. A gente afasta tentando não ser agressivo para não machucar as trufas, porque a pontinha de cima volta e meia ela fica exposta. A gente estava procurando aqui e encontrou uma mina. Tem diversas, umas imensas por ali. Agora, quando você começa a procurar e acha uma pequena e daqui a pouco uma maiorzinha, porque a gente sabe que nessa planta vai ter bastante. De outubro passado a março deste ano, foram colhidos 30 quilos e cada quilo foi vendido por cerca de 8 mil reais. Essa é a inversão daquele ditado que a gente sempre conheceu, né? A gente colhe o que planta nesse caso, nem plantou. É, na verdade, hoje para nós é uma extração praticamente, a gente sabe que mantendo o que a gente vem fazendo para as nogueiras está dando certo. Mas é difícil dar uma receita como produzir trufas, acho que nós também não saberíamos. Para produzir as nozes, eles corrigem a acidez do solo com o calcário. As folhas das árvores caem e formam uma cobertura rica em nutrientes. Essas condições favorecem o desenvolvimento das trufas. E elas hoje representam uma atividade rentável na entre safra da PECAM. Sem dúvida nenhuma, é um ramo que a gente está apostando muito. Durante a safra, o Marcelo presta assistência técnica para a fazenda. Trufas colhidas nessa manhã. Ele garante a qualidade do produto, descarta as que não podem ir para a venda. Agora, peças como essas estão perfeitas, estão maravilhosas, bem aromáticas, estão super maduras. Ele ganha um percentual das vendas. E também criou o próprio negócio, que fica a 70 quilômetros dali. Nesta casa de vegetação em Santa Cruz do Sul, a gente tem o começo do cultivo da trufa brasileira. O Marcelo e o agrônomo Márcio Luiz Franz estão produzindo mudas trufadas, ou seja, são mudas de árvores que podem dar trufas daqui a uns anos. Boa parte dessas trufas com potencial gastronômico, é possível fazer o cultivo delas. A muda é regada com uma mistura que contém esporos ou sementes de trufas. A terra absorve esse líquido e o fungo pode começar a se desenvolver naquela raiz. Aqui nós temos a Nogueira Pecã, onde na raiz dela nós encontramos a trufa em crescimento. Quando essa planta atingir um certo tamanho e uma certa formação de colonização de trufa, ela poderá ser comercializada. As estufas têm capacidade para produzir 4 mil mudas certificadas por ano e a ideia é vender para agricultores de regiões mais frias do Brasil. em Monte Verde, Minas Gerais, o Tiago Comenalli está tentando produzir mudas trufadas usando outra técnica. A gente tem aqui algumas estacas de pópolos e aqui a gente tem as estacas de salgueiro ou chorão e aqui a gente tem as belotas de carvalho. Ele prepara a solução com fungos e deixa duas horas em contato com as plantas. Quando as mudas atingem certo tamanho são levadas para uma fazenda perto dali. O dono dessa terra aqui topou financiar uma pesquisa. Daqui a uns quatro anos esse carvalho por exemplo já vai ter uns três metros de altura. Aí eles vão procurar no solo para ver se as trufas se desenvolveram na raiz da planta. Mais de 400 mudas já foram plantadas. Na pior das hipóteses vai dar para aproveitar pelo menos a madeira. Mas se o plano der certo o lucro aumenta. Se encontrarem as trufas o valor da venda delas vai para quem? Vai para o dono da fazenda. E você ganha o que com isso? Eu ganho a pesquisa o fato de ter desenvolvido a técnica. Vez ou outra o Thiago se junta aos outros pioneiros para semear o interesse pela truficultura. Inclusive o potencial da Serra Catarinense é muito grande para a trufa negra. O Rodrigo e a Paula estão com esse projeto em Santa Catarina. A ideia final é que o doutor Marcelo faça uma avaliação de solo e entenda se a região é propícia para o desenvolvimento da trufa. E ele mandou esse vídeo para mostrar que o Marcelo já aprovou o plantio no sítio. Parabéns, local maravilhoso com grandes perspectivas futuras. Estar entre os primeiros é trilhar um caminho de incertezas. Mas o Rodrigo tem um elemento que pode contribuir para o sucesso. Um pouco de fé. Acho que a agricultura tem que ter um pouco de fé. A trufa não vai ser diferente. Fé e companhia para esperar dar certo. É um sonho e acho que sonho a gente constrói juntos. Seu estômago já está preparado? O meu estômago está 100% esperando por isso. É, o cultivo das trufas no nosso solo nos aproxima desse cogumelo raro, distante, que parecia não ter nada a ver com o Brasil. Esse restaurante em São Paulo figura entre os melhores do mundo. E ele conquistou essa posição valorizando ingredientes nacionais como a mandioca. Justamente por isso, em 2009, o chefe escreveu de próprio punho na frente dos cardápios. Como a vocação da nossa cozinha é ser brasileira, nós renunciamos ao uso de trufas. O Alex Atala também deixou de servir outros ícones da gastronomia mundial para priorizar os sabores do país. Isso não quer dizer que eles não sejam bons ou que eu não seja apaixonado por ele. Eles só não faziam mais parte do meu trabalho a partir daquele momento. Mas 10 anos depois desse veto, ele ouviu falar num biólogo gaúcho que identificou a primeira espécie de trufas no Brasil. O Marcelo então passou a mandar algumas porções para colher a opinião do mestre. O que você já sabe sobre essas trufas brasileiras na cozinha? Ela não é tão forte, não é tão potente quanto uma trufa italiana, mas ela não é uma trufa sem sabor como muitas que ocorrem no mundo. Ela tem um potencial aromático, ela tem sim um sabor. O Brasil não fez feio nessa hora. O que você vai fazer para a gente? Vou fazer um clássico da cozinha italiana que é um fetutine com trufa. e em vez de usar um fetutine eu vou pegar um palmito e vou cozinhar como se fosse macarrão. Vou somar então os dentes de alho amassadinhos, passar rapidamente o fetutine que já foi pré-cozido e as trufas colocadas no último minuto. Posso provar? Deve. Na massa o sabor realça o aroma. Realça, fica outra coisa. Essa nota um pouco mais terrosa e principalmente mais amendoada é da trufa que nasce junto das raízes da nozes pecã. E é essa delícia que experimentou. Mas é difícil descrever o gosto da trufa. A trufa é bem difícil de descrever. São sabores que são únicos, autênticos e por isso tão especiais. Tem que torcer para essa história de trufa brasileira crescer para mais gente poder provar. Eu tenho fé que vai crescer. Quando um ingrediente brasileiro vinga, não sabe que vem turismo, que vem economia, que reforça a cultura e que efetivamente existem homens que serão beneficiados por ele. Se você ficou com vontade de sair procurando trufas aí no seu quintal, lembre-se que as falsas trufas são tóxicas. Então, muito cuidado com os cogumelos que você não conhece. O Globo Rural está terminando. Um bom dia para você. Uma boa semana e até domingo que vem. Obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo. Obrigado a todos aí que compartilham do nosso canal. Aquele que são inscrito e àqueles que vão ser inscritos. Obrigado a todos aí. Não se esqueça, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seus comentários para nos ajudar a melhorar. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E aí 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 E aí